Opa, galera, beleza, Gameplay, MG, nessa, vamos de volta com mais um unboxing galera, 3, estamos aqui com um unboxing Buncharts de 4, que chegou aqui, é, eu comprei no Mercado Livre, ó, pode ver aqui no Mercado Livre, comprei de novo, ó, a maioria das coisas compra o Mercado Livre mesmo, ó, e bom, tá aqui no Mercado Livre, levou pra ir na ShopB, do Mercado Livre, a loja lá, tava por cento e... cento e setenta por aí, mas o frete deu cento eitenta o total, então deu um preço muito bom pro lançamento, com um monte de artes desse jeito, e bom, lá então, veio o jogo aqui dentro e também veio um pôster, segundo anúncio do Mercado Livre, bom, aqui atrás já tem a nota fiscal, só tirar aqui, depois, caso precisar, né, beleza, deve atacar o Mario ali também, né, que Mario será, beleza, está a nota fiscal, ó, é, ShopB, comércio, pá, Mercado Livre aqui, beleza, deixa eu ver aqui direitinho, bom, está só a informação aqui, não preciso mostrar a grava, e bom, vamos lá então, é, é, ai, rapaz, que delícia de jogo, vai ser esse Uncharted, eu zerei também no 3 esse dia pra trás aí, e bom, o jogo, nossa, cara, Uncharted é uma série sensacional, cara, nossa, muito bom Uncharted, cara, um dos melhores jogos que eu cheguei na minha vida foi Uncharted, na moral, nossa, muito bom, beleza, vamos abrir aqui então, ó, já abriu, eita, como é que tiver isso aqui, tá aqui já, ó, ai, que delícia de jogo, cara, ai, você é louco, tio, vamos abrir aqui, ó, beleza, já abriu aqui, que vê que tem aqui dentro, mano, nossa, tem esse plástico bolho aqui, que é bom demais pra apertando, ó, mas esse plástico bolho, né, tão bom como aqueles outros, que apertaram, ó, esse aqui vai menos bolinha pra apertar, mas, vixi, vamos lá, Uncharted tá aqui já, acho que, não sei se veio solto, mas também não, vou deixar ele aqui de lado, um pouquinho, bom, mostrar o pôster aqui pra vocês, ó, nossa, velho, vai que o tamanho desse pôster, mano, vai que o tamanho desse pôster, mano, vai que o tamanho desse, igual do Paulo César, eu acho, hein, o Paulo me comprou, mandou uma foto, veio assim, ó, vai ver que tá numa posição errada, aí, agora sim, ó, isso aqui da hora, mano, vai dar pra você ver certinho, aí, ó, Nathan Drake aqui, aqui tem Uncharted, e Shop B aqui, ó, Shop B aqui fez o pôster, bom, tudo certo, então, deixa eu só embrulhar, depois eu mostro onde eu vou pôr o pôster pra vocês, galera, beleza, vamos aqui pro Uncharted, então, Uncharted 4, bom, vem esse, esse negócio de DLC, ó, só que ele vem dentro do jogo, vem aqui dentro da embalagem, é, bom, isso é meio ruim por causa que estraga a arte do jogo, deixa o jogo mais feio, teve esse aqui por fora, tipo um colantinho mesmo, você tirava aqui, boa, ficava só a imagem aqui do Nathan Drake, pá, aí ficava mais da hora e pá, é, beleza, focando aqui, então, 14 anos, é 14? é 14, eu fiz 14 ontem, né, no domingo, na Hory Dog, aqui embaixo, de boa, exclusivo Playstation, né, do lado tem, Uncharted 4, Tive's End, aqui atrás, todo tesouro tem seu preço, aí tem aqui uns negócio, é, falando, jogado pela, jogado de volta, um perigoso imundo, no qual tentativa de escapar, Nathan Drake, se vê obrigada a decidir o que está disposto a sacrificar para salvar as pessoas que ele ama, Juntos a Drake, Senna, Helena e Sully, é uma aventura épica ao redor do mundo, enfrentando florestas densas, cidades movimentadas, e montanhas geladas em busca de uma fortuna perdida, dos piratas, eu achei, achando os piratas, vem um negocinho amarelo, que não sei por que, mas bastante a box que eu vi, é esse negócio amarelo, bom, tá aqui uma imagem do jogo, aí, Juntos, seus amigos, uma gameplay de multijogador, e pá, até deu um desfoque enorme aí, foca, bom, aqui embaixo tem só uns negócio, já que tem aqui, 50 GB, um jogador, uso online opcional, tem legenda de português, inglês, francês e espanhol, bora lá, então galera, sem enrolação aqui, mais, né, já enrolai demais, e, bora lá, aí, já cortei, lacrezinho gostoso, bora, aí, atirei, ah, mano, que beleza, manchart é de 4, nossa, velho, ser louco, vai ter muito bom esse jogo, abriu aqui do lado, ele tá no reflexo enorme, agora eu já reflexo, e pronto, deixa aqui pro lado, aí, galera, aqui, nossa, velho do céu, que jogo foda, mano, ser louco, abrindo aqui, tem o jogo, veio certinho aqui, ó, veio a minha minha mágica de fora, não mudou nada, alguma coisa, e, bom, aqui, ó, tem o, o negócio do Red Clank, não menos cai atrás, esse universo da sua espera, 21 de 6, eu acho, é, Red Clank, isso aqui vai ser um código, né, é, aqui tem um código, deixa eu ver que eu acho que esse daqui, aqui, ó, vem o traje do primeiro, do Uncharted, que é o Uncharted, do El Dourado, lá, vem 300 points do Uncharted, o pacote de ajuda do multijogador, e a, a K47 de ouro, eu acho, eu iria deixar aqui, e, ai, fechou, beleza, então galera, ai, tá aqui, o Uncharted 4, esse unboxing foi feito, muito bom, esse jogo, vou até pegar o Collector aqui, aqui galera, o Collector também, eu tenho o Collector, e o Uncharted, normal, que o Uncharted é muito bom, cara, aqui ó, usarei já esse 1, 2, o 3, pra mim, é o melhor, até agora que eu joguei, até agora que eu joguei, foi o 2, depois vem o 3, depois vem o 1, cara, nossa, história do 2, muito bom, na moral, vocês não jogaram, se vocês jogaram 4, tem que jogar esse aqui também, cara, que esse aqui é muito bom, na moral, ai, o El Dourado é mais ou menos, mas eu curti também, bom que tá aqui dentro do joguinho, abri aqui pra vocês, ó, Uncharted, aí vem esse code aqui, se pode tentar usar, se eu já usei, aqui, ah, vê esse negócio do Uncharted, isso aqui ó, Uncharted 4, beleza, que é da Beta, bom, fechar aqui, é beleza, galera, os dois Uncharted aqui, juntinho, se é louco, tio, vai tá aqui o Uncharted 4, esse joguinho, belezura, e bom, galera, vou mostrar ali o poster, que eu fiz a parede, que tu vai ficar, então eu já volto, bom galera, voltamos aqui, é que isso aqui é, ficou a cheia aqui o poster, tem uma parede enorme, aqui em cima da TV, vocês podem ver, tá muito vazio, por exemplo, eu vou falar mais alguma coisa, colocar ali em cima, se é um poster de Top and Dead, que era da hora ali em cima, assim ó, mais menos dali ó, dali pra cá assim, aí ficaria da hora, que Top and Dead é da hora, é tão curtinho demais, já falei isso muitas vezes, mas tá aqui ó, tem um PS4 ligado, assim é meio, meu setor tá improvisado, tem o mapa GTA aqui também, e bom, o poster ficou ali ó, daquele jeitinho, ficou bem da hora, ficou uns maçadinho aqui, por causa da entrega mesmo, mas de boa, se olhar assim ó, nem parece ó, até que bom o tamanho dele aí, pra vocês verem, tomando base ó, é, se não me engano é 50 cm, por 48 cm, por aí, por aí, mas a TV também ficou meio torta ali, por causa da hora de colocar na parede, deu ruim, mas tá aqui o anti-art de já ó, até ver se tem atualização, aí tá aqui o post, tá galera, então esse foi o vídeo de hoje também, fica até assistido, se gostou desse like, favorito, se for nosso inscrito, compartilha nas redes sociais, pra vocês, é, mandar mais pessoas em pra cá ver o vídeo, pra do unboxing, do uncharted, da hora, do shop besta, confiável, no comprar no mercado livre, e bom galera, esse é o vídeo de hoje, não tem que ter assistido, e valeu, e até o próximo vídeo, tchau,